Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro e hoje eu vou fazer aquele segundo cabo de chifre bovino que eu havia prometido vai ser um cabo apenas de chifre bovino, porque o outro tinha uma mistura que tinha chifre de búfalo, enfim, misturado, era meio que sobras de chifres que eu juntei, fiz um cabo, postei um vídeo, hoje vai ser feito apenas com chifre bovino aqui, eu comprei dois chifres aqui pela internet, essa vai ser a lâmina é uma lâmina de 30 centímetros também, ela foi acetinada com os riscos todos para cima usei aquela lixa de grão aglomerado e depois uma lixa azul e uma cinza de Scott Bright aquela de surface, fica bem legal e essa aqui vai ser com uma bolinha, aquela bolinha que eu prometi já dei uma polida nela aqui, ela vai encaixar aqui eu já fiz o pré-desbaste para esse vídeo ser mais objetivo e rápido e o chifre vai aqui, como que eu vou fazer agora, vou fazer uma pausa ah, um detalhe, se estiverem gostando dos vídeos, deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer a pausa novamente aqui, voltei, pego um paquímetro, mede aqui o tamanho da bolinha para a gente poder cortar o chifre do tamanho exato vou fazer uma pausa para eu pegar o chifre então amigos, olha, eu vou cortar aqui, vou cortar aqui pelo lado de dentro do paquímetro perfeito? e já volto para mostrar olá amigos, olha, acabei de encerrar aqui o chifre ele é maciço, igual eu já falei no outro vídeo, é mais ou menos até aqui, ele é maciço pois ele é oco enfim, vou encerrar aqui, essa parte vai aqui na bolinha, está vendo? só que nenhum cabo é tão assim para baixo o que eu vou fazer? eu vou fazer um outro corte aqui, nessa medida vou colocar um anel de bronze e vou retificar o cabo vou dar uma retificada nesse momento, porque eu corto e dou uma desbastada eu consigo retificar, então o que eu vou fazer agora? eu vou encerrar essa outra parte aqui estou com o dedo ruim, não consigo parar a câmera aqui então amigos, olha o que eu fiz agora eu separei aqui essa parte porque aqui, entre essas duas partes vai aquele anel de bronze, certo? porque eu tenho que retificar, porque senão ele vai ficar muito curvo para baixo o que eu vou fazer? eu vou lá na minha areixadeira e vou gastar um pouco nessa posição aqui porque aí eu consigo dar uma retificada na curvatura do cabo vou lá gastar um pouquinho é só gastar um pouquinho, vou tirar só um pedaço aqui do topo e aí eu consigo retificar ele senão ele fica muito curvo, fica parecendo um marco de flecha o negócio e não é essa a ideia, tá certo? então é retificar agora e eu já volto para mostrar então amigos, olha eu consegui aqui já terminar a retificação porque olha, olha como que é muito curvo o chifre, né? aí eu cortei o primeiro primeira parte do chifre aqui ele já está retificado para encaixar na bolinha corretamente, vai ter um furo aqui onde a espiga vai passar eu fiz umas marquinhas aqui em cima para mim poder entender a direção e agora eu retifiquei já olha como é que está mas aqui nessa nessa emenda vai um anel de bronze poderia ser de latão é que eu tenho bastante chapa de bronze então vai ser bronze aí, dá uma olhadinha ela ficou retificada ela não está tão curva igual um marco de flecha igual seria isso aqui então é basicamente esse truque é cortar e ir retificando procurando o desenho que vocês têm em mente porque vai que você também gosta de um formato totalmente natural bem curvo não tem problema nenhum mas enfim vamos lá agora vou cortar o anel de bronze agora então amigos, olha está aqui o chifre vou colocar em cima dessa beirada aqui do latão e vou arriscar com a minha caneta mais ou menos assim eu gosto de deixar sempre uma uma margem para de compensação para que se tiver alguma falha mas vamos lá está aqui vou fazer uma marca melhor aqui está feita agora eu vou tirar cortar furar e colocar essa emenda vou fazer uma pausa voltei amigos então vamos lá vou mostrar como vai ficar a configuração do cabo aqui está a lâmina eu fiz algumas ranhuras aqui na espiga então a primeira parte que vai é a bolinha fiz uma marcação aqui só para poder não me perder durante o processo a bolinha vai encaixar daqui a segunda parte que vai é o início o melhor o fim do chifre está vendo fiz uma marca aqui só para eu saber a direção eu já testei a outra parte que vai é o anel de bronze fiz uma marquinha também ela não está exatamente no formato porque está com bastante sobra depois quando eu for fazer a lapidação do cabo aí eu vou gastar vai ficar bem bacana qualquer dúvida o outro vídeo já está postado é só dar uma olhadinha para ver como é que ficou aí está vendo aí esse anel vai aqui e a outra parte do cabo que eu retifiquei vai aqui olha então essa é a configuração do cabo e aqui eu vou cortar fiz uma marquinha aqui eu vou cortar esse cabo vai ter 14 centímetros eu vou cortar e vou pôr o pomo atrás aqui no final perfeito agora eu vou colar vou fazer uma pausa e vou colar então amigos agora já está tudo aqui posicionado na minha morsa o que que eu fiz a bolinha por ela ter uma abertura aqui que é a abertura que ela se conecta na lâmina por onde a espiga passa eu joguei um pouco de um pó o pó que eu consegui quando eu passei essa minha chapa de bronze na lixadeira eu joguei aqui e deu umas gotas de superbonda então ela vedou ela secou e vedou então quando eu jogar a cola bicomponente o araldite aqui ela não vai descer para o corpo da lâmina assim não vai sujar a minha lâmina porque eu não quero porque depois para limpar dá um super trabalho e como ela vai ficar nessa posição até secar consequentemente ficaria escorrendo então já vedei aqui isso não tem como acontecer então agora qual que é a sequência agora a sequência é esse chifre que está com essa marcação aqui na direção de uma marca que eu já fiz aqui na bolinha depois esse anel de bronze que também tem uma marquinha aqui que eu vou colocar aqui tá certo e depois essa outra parte do chifre que vai bem aqui tá certo amigos o que eu vou fazer agora depois que eu lapidar e tudo mais eu vou serrar um pedaço que está muito grande mas isso daqui é só na próxima fase eu vou fazer uma pausa vou preparar a cola e vou jogar aqui dentro tá certo então amigos olha eu já colei aqui passei cola e aí nós vamos enchendo aqui com essa cola bicomponente todo esse espaço que fica entre a espiga e o furo do chifre o importante é ter certeza que está tudo muito bem prensado para não ficar nenhuma lacuna aqui nesse espaço né perfeito amigos então vou fazer uma pausa e vou continuar aqui colando então amigos olha já está tudo aqui já com a cola agora vamos esperar 24 horas aí eu volto para mostrar como que eu vou fazer para lapidar esse cabo e colocar o pomo perfeito amigos então amigos olha voltamos aqui com todo o nosso cabo já colado né como eu havia disse eu vou cortar esse pedaço aqui né para ficar do tamanho ergonômico agora eu vou para a lixadeira de cinta vou fazer o desbaste desse anel e depois e vou chegar também no manual na lixa manual aqui ó no nosso botão o chifre faz um encontro um casamento perfeito com o botão então a princípio é isso eu vou dar uma pausa vou na lixadeira de cinta né vou pôr na lixa lá vou pôr na velocidade baixa tipo uns 20 hertz eu vou girando aqui e vou gastar esse botão perfeito uma pausa um detalhe que eu não comentei quando estiver fazendo o desbaste do anel de latão pega o esburrifador esse de água planta e vai molhando o botão porque ele ele aquece muito né latão bronze aquece rápido demais alumínio né ele rouba o calor da outra peça para ele consequentemente o que vai acontecer ele vai descolar então você tem que ir umedecendo tá certo então amigos saí da lixadeira de cinta prendi a faca na morsa agora eu estou fazendo a parte do ajuste fino né que é o casamento entre esse chifre que antecede o anel e depois a parte final do chifre eu estou fazendo esse movimento que o casamento vai ficar perfeito daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ficou tá bom faz uma pausa olha lá amigos olha como ficou aqui ó tirei toda aquela diferença aquela rebarba que tinha ficado agora eu vou na lixa continuar na lixa manual né agora eu vou aqui para a lixa 100 150 220 320 400 600 1200 depois eu vou para a politriz eu vou lixar nessa direção vou lixar em todas as direções igual se lixa madeira tá certo amigos tá aqui ó vou fazer mais uma pausa e já volto aqui ó desse jeito eu estou lixando mais uma pausa então amigos olha já lixei agora eu vou buscar o brilho perfeito vou fazer uma pausa estou aqui na minha politriz uma roda de pano massa branca vamos lá ó ó ó ó ó ó ó . ó ó Mas o lado que não está polido O lado que eu já dei uma passada 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 Morsa e Tô Perfeito Agora ficou compatível com a mão E a pegada ficou boa também O restante Agora vamos fazer o pomo Uma pausa Então amigos Vou cortar E dar início ao pomo Fazer uma pausa Amigos Já recortei Agora vou fazer um furo central E eu vou fazer agora a bolinha Para a bolinha Eu peguei esse pino de 7mm Vou colocar na minha furadeira E vou lá para a lixadeira de cinta Vou mostrar agora como é que eu faço Então amigos Então amigos Olha o pino de 7mm Já está encaixado aqui na furadeira Agora vamos dar velocidade aqui na lixadeira E aí 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 olha como ficou aqui agora eu vou inverter vou colocar isso na furadeira e vou trabalhar na bolinha pausa e amigos já inverti agora eu vou fazer a bolinha nessa parte aqui agora eu vou lá para a furadeira de bancada então amigos olha coloquei a nossa pseudobolinha aqui na furadeira de bancada vou ligar aqui também agora vamos aproveitar que está girando e vamos dar uma frisinha nela vamos lá dá uma olhadinha como está ficando ficou bacana vou usar uma lixa mais fina agora para poder dar uma melhorada no acabamento vamos sacar de lá 220 para ver o que acontece vamos lá vou pulir direto agora vou fazer uma pausa então amigos olha o meu pomo ele tem quase 10 milímetros de diâmetro o que eu fiz? fiz dois furos aqui com a minha furadeira passei dois parafusos de rosca soberba ele encaixou lindo aqui ó travou agora eu vou pegar a bolinha vou passar para o lado de cá vou dar uma pancada nela para ela encostar aqui e agora tudo isso amigos vai ser colocado resina com pó de madeira e essa bolinha vai junto com o pomo vai ser encaixada aqui ó então esses dois parafusos juntamente com o pino da bolinha vai ancorar o pomo de uma forma bem eficiente para que não se solte perfeito amigos? então agora eu vou para a colagem mais uma pausa já consegui encaixar a bolinha dei só uma super pancada aqui coloquei só uma base de EVA antes da madeira bati ela encaixou, está travada os paráfusos travados agora vamos para a colagem então amigos já coloquei a cola bicomponente aqui araldite, o que vocês preferirem agora eu vou só encaixar aqui ó e agora é só esperar perfeito amigos eu volto daqui 24 horas para fazer o acabamento no pomo e mostrar como a faca ficou olá amigos eu vim mostrar como ficou a faca feita só de cabo de chifre bovino aqui está a nossa faca essa aqui o acetinado são linhas verticais né a nossa bolinha o nosso anel de bronze chifre bovino também chifre bovino o nosso pomo feito em latão a nossa quase bolinha então uma coisa que eu acho que eu não comentei se vocês deixarem o pomo pronto já na mesma medida que é só chegar e colar aí é tranquilo mas vamos supor que vocês façam igual a mim que eu deixo ele sempre um pouco a mais espero mais de 24 horas para secar e durante o processo de desbaste na lixadeira de cinta eu vou molhando porque ele esquenta muito né durante o desbaste e se ele esquenta muito ele vai romper o araldite vai descolar mesmo com aquele espino mesmo com tudo porque a temperatura vai passar de 150 graus mais ou menos se você não tomar cuidado nessa hora ficar apertando ele na lixadeira então deixa um baldinho de água porque não tem problema molhar que está tudo vedado você vai ficar com a mão aqui sem luva toca lixou molha esquentou molha esquentou molha não tem problema não vão sofrer então está aqui a nossa faca amigos olha um belo cabo também eu gosto apesar que dá bastante trabalho concluir esse tipo de cabo essa aqui eu já até fiz um fiozinho nela vai passar uma tirinha enfim amigos aqui está a nossa faca espero que todos vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo